E a gente começa o Balanço Geral mostrando duas situações flagradas pela nossa equipe e que tem sido corriqueiras no centro de Itajaí. Muita gente tem reclamado, por exemplo, que o banheiro público Dercílio Luz fica fechado nos fins de semana e uma outra situação é referente aos parquímetros. O que fazer quando você, por exemplo, coloca moedas no equipamento, mas não recebe o comprovante e nem o dinheiro de volta? Já aconteceu com você? Então fique de olho na reportagem. Hoje a reclamação não é só do pessoal de casa não, é da nossa equipe também, porque a gente acabou de estacionar aqui próximo ao calçadão Dercílio Luz. Eu coloquei duas moedas de um real aqui no parquímetro e aí o que aconteceu? Acusou como pagamento insuficiente, a operação não foi cancelada, eu não recebi o meu ticket de estacionamento e ainda as moedas não voltaram, ou seja, eu acabei de perder dois reais e vou ter que encontrar outra máquina porque pelo jeito essa daqui não está funcionando. E nesse tempo que eu estou aqui, a gente percebeu que outra moradora teve o mesmo problema. Eu botei para duas horas e saiu para uma hora e vinte, eu paguei duas horas e saiu para uma hora e vinte. Ou seja, aqui a gente está vendo três reais, né, que foi o que tu colocou para duas horas. Mas deixa eu ver o teu bilhetinho aqui, a gente vai mostrar, aparece como uma hora e vinte o tempo adquirido. Então a gente vai ter que verificar essa situação, ver o que está acontecendo com o pessoal que administra o parquímetro e também a gente vai até conversar com o PROCON para saber o que pode ser feito, porque a gente como consumidor tem o nosso direito e não é o que está acontecendo aqui em Itajaí hoje. E os problemas não terminaram no parquímetro. Porta fechada, é isso que está acontecendo com quem queria, né, utilizar o banheiro público aqui na Ercílio Luz porque ele simplesmente está fechado. O seu Paulo, que é telespectador da RIC TV Record, chamou a gente. Seu Paulo, o que está acontecendo por aqui? Bom dia. Olha, isso aqui não é... Eu trabalho no container ao sábado do artesanato e sempre está essa situação. Faz uns quatro sábados que eu tenho visto aí, é quinze para as onze, dez e meia, ela fecha o container. E já vi situações assim, o sábado passado, uma pessoa, um senhor, chegou aqui, deu de cara com a porta fechada e ele se atirou no chão. Uma pessoa assim de idade, acho que estava precisando ir no banheiro. Quando eu enxerguei vocês aqui, que bom que vocês vieram, porque é uma situação crítica isso aqui, viu? Sendo que tem uma placa ali que diz o banheiro público, aberto das oito da manhã às vinte horas. Em menos de dez minutos, várias pessoas perderam a viagem e tiveram que dar meia volta e tentar achar outro local. Mais de cem pessoas passaram aqui e não conseguem ir no banheiro, porque o banheiro fechado uma hora dessa. Sendo que o comércio fica até mais tarde, olha como está passando pessoas, né? Então, é só ficar sentado aqui que vê a quantidade de pessoas que passam querendo ir no banheiro e o banheiro fechado a essa hora. Fiquei um pouco surpreendido, mas vou procurar outro lugar agora. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura. O diretor de Logística, Felipe Nunes, disse que falou com a empresa responsável pela abertura, fechamento e limpeza dos banheiros públicos aqui em Itajaí. E a empresa informou que o banheiro da Estílio Luz abriu às sete horas da manhã e fechou ao meio-dia. Mas não foi o que a equipe do Balanço Geral registrou, como você viu aí na reportagem. Houve uma reunião com a Secretaria de Turismo e ficou decidido que aos sábados o banheiro ao lado da Casa da Cultura ficará aberto das oito horas da manhã até a uma e meia da tarde, horário de funcionamento do comércio. A partir de hoje, deve ser tomada, na verdade, uma medida emergencial nos banheiros da Avenida Beira Rio, da Praia do Atalaia e Ercílio Luz. Foi determinado a empresa responsável que sejam colocados funcionários fixos durante todo o período em que o banheiro estiver aberto, os banheiros, melhor dizendo, para manter a limpeza e evitar depredação. Os banheiros abrem diariamente das oito horas da manhã até as nove da noite, de segunda a domingo, né? Ou deveriam. Apenas o Dercílio Luz tem o horário diferenciado aos sábados e fecha aos domingos, devido ao menor fluxo de pessoas no local. Agora, sobre o parquímetro, a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da Estapar. A empresa disse que casos como esse devem ser informados a agente da empresa mais próxima do local ou o usuário pode ligar no número que vai aparecer na sua tela, que é o 473158 1400. Para maiores informações sobre o ressarcimento, o usuário deve comparecer à central de atendimento de segunda a sexta-feira, das nove até as seis horas da tarde e aos sábados das nove às treze horas na rua João Bauer, número 440 no centro. O problema é que, às vezes, não tem um agente próximo, pertinho ali, para você poder entrar em contato ou até o telefone, né? A gente não anda com esse telefone salvo aí para poder ligar. Ou, às vezes, a pessoa está sem crédito no telefone e aí faz o quê, né? Perdeu a viagem, perdeu o dinheiro. Realmente é um pouquinho complicado para quem está ali no momento. E também tem gente que, às vezes, tenta colocar a moeda. Seu Elias até me disse que também já passou por isso e a moeda não entra, então tem que dar a volta na quadra porque os parquímetros estão espalhados, né? Em um determinado espaço, em uma determinada distância, então, às vezes, complica realmente para o consumidor, né? É bom ficar de olho nesses detalhes porque isso faz a diferença para as pessoas que estão precisando fazer o uso, né?